O número de doentes e de mortos não assusta a população brasileira e o fim de semana de sol e calor é marcado por aglomerações. No Rio de Janeiro, banhistas ignoraram a norma que proíbe pessoas na faixa de areia e lotaram as praias de todo o país. Para comentar as notícias do dia, Rodrigo Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, né? O que isso mostra é que as pessoas cansaram. Cansaram da quarentena, do isolamento, de ficar trancada em casa. E, além de tudo, os isolacionistas devem explicações, porque nós temos visto essas imagens de aglomeração nas praias e tudo mais, e os casos não estão aumentando. Pelo contrário, o governador de São Paulo, que é o estado mais afetado, estava comemorando esses dias que quase 95% do estado já está na região mais tranquila e liberando a retomada das atividades. Ou seja, o que aconteceu uma vez que estamos no inverno e sem vacina, e mesmo com essas aglomerações todas, os casos continuam em queda. Isso aí ainda precisa de uma resposta.